Olá amigos, guia o quarto para o canal Órfãos do Sinal Vermelho. Todo mundo tem um critério para identificar um barbeiro no trânsito, seja uma luz queimada, a forma como ele dirige, até mesmo uma cagada que ele faça na sua frente. Aqui no canal nós não costumamos dar nome aos bois, mas eu vou dizer uma coisa para você. Só de olhar a placa do carro já dá para identificar o perfil do condutor. Um exemplo é esse nosso amigo desse Clio aqui na frente. Esse animal negligente esquizofrênico do caralho, Clio Zeteiro. O cara não consegue 30 centímetros para o lado e dá passagem para mim. Cabem dois carros nessa rua, é a rua maldita. Já tinha mostrado para vocês. Vamos conhecer mais um aqui. Esse merda-ganeiro aqui. É um animal que adora pegar linguiça. Como que eu sei? Está escrito na placa do carro dele. Precisa entrar na rua para a direita ali, o cara está se arrastando aqui. Mano, não vai dar para esperar ele andar. Vou ter que passar ele antes de entrar na rua. Ainda dei uma buzinadinha e ele respondeu. Não é para buzinar. É para acelerar, é para andar, cara. E agora vamos conhecer essa daqui. Bate o olho na placa e já identifiquei o que essa daí é. É uma anta, tetuda, epilética do cacete que não consegue acompanhar o fluxo. Olha a distância de segurança que ela vai deixar para os carros lá da frente. Pelo menos estava na pista da direita, né? Mas, pô, o que custa chegar mais perto lá, cara? Esse atrapalho aqui que iria entrar na rua, estava dando seta e no final das contas não foi. Dá vontade de abrir o vidro e gritar, tipo, anda o babaca maconheiro, mano. Falando em lerdo que entra na minha frente, parece que é vício dos curitibano fazer isso. Esse aqui também é outro, que dá vontade de abrir o vidro e gritar, anda cacete. Entrou na minha frente por quê, cara? Ainda vai ocupar toda a rua aqui, ó, folgadinho. Até que achou o endereço que queria ir. Vou mostrar para vocês agora um animal muito otário. O cara foi estacionar ali e esqueceu a bunda aqui na rua. Ou melhor, não terminou de estacionar. Ele só apagou o carro assim. Porque uns 10 minutos ele termina de estacionar. E agora vamos ver o que o vovô vai aprontar com o Citroën velho dele. Sabe que para velho e bengala é tudo, né? Não pode sair de casa assim. Aí ele vai ficar atravessado aqui, eu vou ter que esperar ele terminar a manobra dele. Não incomodou muito, mas... Cara, você está ocupando 3 pistas. Quem conhece essa esquina sabe as atrocidades que acontecem por aqui. Não podia faltar um acefálico orelhudo retardado, dono de Paraty, velho. O cara rebaixou o carro que é para ter estabilidade, né? Estou vendo? Muita estabilidade. Ele precisou ocupar duas pistas para fazer a curva. E ainda vai voltar para a pista da esquerda que é onde ele estava. Incrível a sua máquina. Como essa máquina aqui desse dinossauro sem orifício saiu de ré para a rua. Sem pelo menos usar uma seta. E acho que na época dos dinossauros não existia seta mesmo. E essa anta vadia biscata, essa anta vendedora de... Entendeu, né? Olha a fechadinha que eu vou levar da retardada aqui. Comecei a usar retrovisor aí, minha filha. Aqui mais uma sessão de gente furando o sinal vermelho para o esporte. Essa galerinha que está acostumada com a vida americana que pode chegar ali e furar o sinal quando for para a direita. Aqui também acontece muito com a entrada de um mercado, né? Como esse babaca escalador de jeba aqui, ó. Tem que ser um picapeiro mesmo. Em vez de uma pedece, aproveitou. E tem esse aqui que adora pegar macho também. A princípio ele deu a entender que não ia furar o sinal, mas viu que o amiguinho furou. Não quis ficar para trás. Conto com a criatividade de vocês. Que essa placa aqui vai ficar com um desafio. Pista oculta Sandero Lerdo na Gay Tulio Vargas. Agora vamos ver se é animal que o Iva dando aqui, ó. Não sabe usar set em rotatória. Essa é uma dificuldade que muita gente tem. A autoescola não ensina. Um dia que bateu o carro, aprende. E depois de esquecer de acelerar. E eu achei, pô, deve estar mandando um zap aí. Deve estar no celular, mas não. É lerdeza funcional mesmo. É aquela insegurança incrível que o Curitibano tem. Um dia alguém apresenta o acelerador para esse cara. Agora olha esse avermelhado viado do caralho aqui. Perdidão procurando endereço. Finalmente achou. Só precisou segurar todo mundo que estava atrás de mim, né? E agora esse animal que adora dar. Deixou o bumbum dele na pista aqui. Detalhe que se ele ficasse aqui nessa faixa, ele poderia fazer a conversão que ele fez. Sinalização ali no chão permite isso. Claro que tinha que ter mais um Sandero, uma Anto, usuária de Dildo aqui. Cabem dois carros nessa esquina, para virar para a direita e para a esquerda. E ela se atravessou ali no meio. Motança de escane. Aqui temos um acefálico tratador de zebras. E um Gol com rodas orbital. Nada contra os acefálicos tratadores de zebra, mas... E aqui na frente deixar um desafio para vocês. Esse Gol da Chevrolet, eu não pensei em uma placa. Obrigado e até a próxima. Tô olhando o que, rapaz? Tchau. 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 Tchau.